O meu poder, vem muito além do que você pode fazer Porque eu posso manipular as partículas através de uma expansão atômica O que chamam de rico ganha o poder do meu clã Perceba diferente esse mundo cruel A percepção inata, a velocidade massa me torna o ser mais forte em todas as terras e céus Se revela a mim uma audição, vocês sabem que não tem como fugir Mas seu nível especial pra mim é nada em um segundo Se acabar é hit que o do meu poder não tem como vencer Vou mudar a academia, jiu-jitsu, os meus alunos vão até o fim Se você tenta me enfrentar não vou parar até te exorcizar Por brigar, outro se condenou com o meu dedo de homem suco na Minhas condições agora nele está, mas ele continua vivo Mesmo assim ainda luta, vamos ver o que acontece em uma disputa E eu isso quando é por dez segundinhos E só porque o meu aluno tá vendo Eu vou me exibir um pouquinho Sinta a explosão de domínio De consumidor Murei o colchor Mundo infinito, não sou eu É um mundo game, poder exclusivo que ninguém mais tem Sem limites, infinito, eu sou Satoru, vazou Você se pergunta de onde vem Tanto poder assim que ninguém mais tem Desequilíbrio para o universo Destruindo os seres do inferno Manipulação em escala atômica Permitem que eu malde a matéria do mundo Real com o infinito material E assim resuma as maldições Eu sou o poeta Eu sei que você está por trás disso Você se virou para o lado mal desse mundo Mas eu não vou permitir que cause mais Começa o evento de ter campeão Com os alunos da escola de Kyoto Colocaram os garotos em prova Mas algo deu errado e a responsabilidade era nossa As condições de classe especial entraram na floresta E o perigo é eminente Se eles não se unirem pra lutar juntos Não sei o que será daqui pra frente Eis que uma cortina se revela a nossa frente Não sei o que fazer, esse poder é diferente Todos os outros passam, só eu fico na parede Vai escutar o meu jeito e me preciso encostar neles Sinta a expansão de domínio De consumidor Nuriukushu Mundo infinito, não sou eu É alguém, poder é só o que ninguém mais tem Sem limites infinito Eu sou Satoru Gojo Olhe para o céu, o que está vendo? O seu desespero, o seu maior medo Se subestimar aquele que tenho sem olhos Vocês me irritaram, então olhe de novo Vai ver e crer que não tem como vencer O meu poder, só lhe resta morrer Satoru Gojo, o mais temido O aluno que nasceu mais forte que qualquer professor Todo índio de lutam contra aquela maldição Que eu já reenfrentei, mas conseguiu fugir da minha prisão Mas agora é impossível, fugir Quero ver ela morrer aqui Tente correr do roxo Sinta a expansão de domínio Sinta a expansão de domínio De consumidor Nuriukushu Manda o infinito Ou sou eu É alguém, poder é só o que ninguém mais tem Sem limites infinito Eu sou Satoru Gojo Escute minhas músicas no Spotify Link na descrição O que que tá rolando? Olha pra você Eu nem queria ver Mas caramba, te atropelaram Acho que tô sacando Deu pra entender Parece que eu sou Kona E vocês se misturaram Por causa do dedo que cê comeu Sou Kona tá preso, mas cê viveu Se eu poderei ver se ninguém venceu Mas fica serendo mais forte, sou eu Quero 10 segundos, consegue garoto Cê troca com ele, destroca de novo Do meu poder cê vai sentir o gosto Já que meu aluno tá olhando Então vou me exibir um pouco Já tá muito claro, você não dá conta Nossa, cê tá nem sequer a minha sombra É todo, tô mal querendo me ter bronca Te faço de otário só pra tirar onda O feiticeiro mais forte do mundo Com poder insano, passado absurdo Levando você e os que te veem junto Esse sim é o rei, o Jujutsu Quem que você tá chamando de fraco? Bicho feio, vou te dar um esculacho Como eu muguém sabe eu sou intocado Só um segundo, orado aprendizado Você realmente quer lutar comigo? O cara tem zero, não sou do perigo Sou seu poder, olha só que fofinho Vou te mostrar o que é expansão de domínio Dedo puxou A venda cai Ainda não notou Se não escapa mais Pra você acabou E oi que tem cai Moriokujou Você não entende, não tem repente Essa é a razão que explode sua mente Não compreende, não sabe o que sente Raio no reino do Deus, olha em tua tete Você perde a noção De sua percepção Toda e qualquer ação E vão Meu domínio é infinito Sim, eu sou o mais forte Tudo vem de uma vez Até que Você morre Arranquei A sua cabeça ainda pisei nela Sim, eu sei Que esses vilões planejam minha queda Tô falando o sistema, é um lugar muito sujo Usando a minha ausência pra matar meu aluno E isso me irrita e me deixa puto E seria bem fácil eu matar todo mundo Mas não escolhi a educação O futuro da nação Sensei, mesmo ou não Sendo meu estilo escolhi a revolução Ataque a escola, invasor a espreito As prioridades o aluno é a primeira Todos aos postos preparem a defesa Até que de repente surgiu uma barreira Ah tá beleza, agora entendi É que essa barreira foi feita pra mim E os coitados acham que tem chance E assim vou te dar um spoiler, não muda o fim Veja a morte Enquanto eu vou Achou que dessa vez Eu vou pegar pesado Esse golpe será tão poderoso Que nem saberão se você foi exaltizado Você não entende, não se repende Informação que explode sua mente Não obede, não sabe o que sente Eu no reino do Deus, não é impotente Você perde a noção De sua percepção Tudo em qualquer ação E vamos Meu domínio é infinito Sim, eu sou O mais forte Tudo vem De uma vez Até que Você morre Se o suco na reviver é Talvez complique Ao invés de dez segundos Eu Levaria Vinte Levaria Vinte Vinte